Após uma longa noite de buscas por tubarões, uma equipe da Flórida formada por especialistas em conservação de predadores, mais alguns pescadores locais, fizeram uma última verificação em suas linhas. E eles ficaram surpresos quando deram de cara com algo que parecia uma pedra alongada, mas que era algo bem mais inesperado. Vamos ver. O tubarão que apareceu de forma inesperada no Recife, em Belize, na América Central, normalmente habita as águas congelantes do Ártico. Ele pode sobreviver por até 400 anos, se alimentando principalmente de carcaças de ursos polares. No início, a pesquisadora Devanshi Kazana achou que poderia se tratar de um tubarão de seis brancas, bem conhecidos das águas profundas dos recifes de coral. Mas o animal era bem comum, tanto que os pescadores nunca tinham visto nada parecido em todos os seus anos de pesca. Ela mandou uma foto do animal para o diretor do Centro de Pesquisa e Conservação de Tubarões e Raios no Laboratório e Aquário Motimarine. E eles também consultaram outros especialistas. Então, a confirmação foi de que se tratava de um tubarão da Groenlândia, ou um híbrido entre essa espécie e o tubarão dorminhoco do Pacífico. Segundo a pesquisa de Kazana, que foi descrita em um artigo publicado na revista Marine Biology, A longevidade da espécie está relacionada ao fato do tubarão ter um movimento lento, que desacelera o crescimento. Outro detalhe sobre esses animais é a visão pouco eficiente, já que eles vivem nas profundezas e são quase cegos. Os planos do Instagram de imitar o TikTok, exibindo vídeos em tela cheia, foram temporariamente deixados de lado pela rede social. Essa forma de apresentação estava sendo testada, mas tudo está sendo pausado, pelo menos por algumas semanas, depois que alguns nomes de peso pesado vieram a público reclamar. Vejam agora. Muita gente especula que o Instagram tenha mudado esse recurso em resposta a reclamações de influenciadoras digitais de peso, como Kylie Jenner e a irmã Kim Kardashian. As duas, que juntas somam mais de 680 milhões de seguidores, publicaram um texto pedindo para a rede social abandonar a iniciativa de se tornar mais parecida com o TikTok. Na época, Adam Mosseri, chefe do Instagram, fez uma série de publicações no Twitter, apontando os motivos pelos quais tantas mudanças estavam ocorrendo na plataforma. Ele chegou a afirmar que a rede social estava priorizando os vídeos por conta da forma como as próprias pessoas estavam usando o aplicativo. E disse ainda que muita gente não estava publicando mais no feed e sim nos stories. Outra novidade que Adam relatou agora é que o feed de usuários vai contar com menos publicações recomendadas, aquelas que pertencem a perfis que a pessoa não segue. Essa forma que vem sendo adotada pela rede social para apresentar conteúdos no feed parece ter deixado alguns usuários desgostosos, inclusive as irmãs influenciadoras. O executivo diz que, definitivamente, o Instagram precisa dar um grande passo atrás nas tentativas que vinha estudando, mas ele diz que ficou feliz por ter arriscado. Nas palavras de Adam, abre aspas, Se não falhamos de vez em quando, não estamos pensando grande o suficiente ou sendo ousados o suficiente. Fecha aspas.